E aí rapaziada, tranquilo? Aqui quem tá falando é o Coringa, tô passando pra convidar geral dia 6 de fevereiro, zona norte de São Paulo, lá na freguesia do O, lá no bale da Fast of Roma. O bale vai tremer, sabe por quê? Verão de cobra pra nós é drink. Valeu, moleque, é nóis!